E aí, Kpopers! Estamos de volta! Hoje eu vou trazer só uma reaction aqui pro canal Mas primeiro eu queria agradecer que a reaction do Love, eles tiveram uma resposta bem positiva de vocês E teve novos inscritos no canal Teve comentários, teve likes, teve tudo E eu queria muito agradecer, sério mesmo, sério mesmo, isso motiva pra caramba E hoje eu vou estar trazendo pra vocês a reaction do Samuel Que fez comeback, esse é o primeiro comeback Eu não vi teaser dele, então eu não sei o que esperar, mas eu gosto bastante dele Então, é isso, ok? Vamos ver e depois eu comento, vamos lá! Um, dois, três e... Go, go, go! Ok, brave Ok, ele tá de moto, mas ele não tem idade pra dirigir, gente, socorro Deve ser um dublê, né, mas Eu acho que ele não tem idade pra dirigir Então, sabe que ele tem 16? 17? Nossa Ok, tá bonito Ok Ok 1, 2, 3 e... Ok Ok, momento dança Já curti Ok Gostei do cenário também, preto e branco Assim também é legal Nossa, ele dança, legal o barulho dançando Ok Ok Gente, ele tá de mecânico na moto, como assim? Isso é muito jovinho, help A música tá boa Ok, essa câmera movendo Gente, ele tá muito bonito, socorro Ok, essa roupa era descartável Essa roupa eu não curti As outras estavam ótimas até agora Olha, essa preta tá linda Você com os doces eu acho que combina mais Porque você é muito novinho Ok Ok Eu gostei da música, gente Foi um comeback muito rápido Ok Ele tá muito bonito Ele é bonito, o Samuel é bonito Eu adorei a dança, na real Nossa, ele tá muito bonito Ele é muito novinho, mas ele tá muito bonito Olha isso Ai, tirando essa roupa Essa roupa eu não tento não curtir Ok Agora vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar com os coleguinhas No mecânico Essa música não dá vontade de ficar parada Eu gostei Acabou? Ai, Candy First album Ok, 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 Samuel Galera, eu gostei, 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 gostei bastante Desfrutei da música Desfrutei da coreografia do MV Não gostei só de uma roupa que ele usou Durante o processo Achei que ele tá muito bonito E gostei muito, assim, da elaboração do MV Eu gostei, 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 gostei demais desse MV dele E espero que venda bem, né E é isso Ok, galera? Deem seu like, se inscrever pro canal E a gente se vê em breve, prometo Beijo 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 Beijo